Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer uma geleia de amido de milho e suco e água. Aqui tem 600 ml de água, vamos colocar aqui na panela. Nós temos 4 colheres de amido de milho, tá? Vamos dissolver aqui, ó, esse amido de milho, tá? Misturar ele aqui até pra não dar pelota. Vamos dissolver aqui. Gente, ó, já diluí todo o amido de milho, tá? Agora eu vou ligar o fogo, eu vou mexendo aqui, ó, pra não dar bolinha nenhuma, pelotinha nenhuma, né? E o que que acontece? Mas se isso acontecer, vocês podem bater no liquidificador. Até engrossar eu vou mexer aqui. Gente, olha, vamos misturar o suco. Eu, é, faz o suco da sua preferência, tá? Aqui eu vou pro suco de goiaba. Mas eu gosto de morango, abacaxi, faz o que você quiser. Vamos por aqui. E vamos mexer, 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 mexer sem parar. Deixa eu, ó, já misturei o suco, tá? Tô acabando de misturar aqui, ó, e já vai começar a ferver, ó. Não pode parar, não, até ele engrossar. Deixa eu falar pra vocês, um segredo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, tá? E eu só tenho que agradecer vocês, porque sem vocês eu não teria conseguido fazer esse canal, tá bom? Então, um beijo e Deus que abençoe vocês. Olha, gente, como que isso tá ficando, ó. Eu não parei de mexer, nem um momento. O fogo tá baixo. E deixa eu falar pra vocês, faz do sabor que vocês gostarem, viu? Aqui é porque minha neta gosta de goiaba. Então, ela comprou. Mas eu gosto mesmo é de morango e abacaxi, tá? Fica bom. Aí eu vou fazer aqui, quando dá o ponto. E não esquece, você usa uma vasilha assim, ou quadrada, ou retangulada, do jeito que você tiver. Untar com óleo, tá? Um pouquinho de óleo não deixa gosto. E aí depois nós vamos tá virando aqui, ó. Quando tiver soltando, tá bom. E se deixar esfriar, tá? Pode levar pra geladeira. Se você quiser, depois de frio, vai ficar uma geleia muito gostosa. Eu creio que você vai gostar. Olha, pessoal, olha como que isso tá ficando. Tá soltando, já tá no ponto, tá vendo? Aí nós vamos vir aqui, ó, onde eu te falei. Gente, eu tô usando, ó, o tang, viu? Ele tem mais sabor do que os outros. Eu não sei se na sua cidade tem esse suco. E você usa do sabor da sua preferência. E é só um... Põe mais não. Quando é um outro de morango, você quiser, pode pôr um corante pra ficar mais vermelho, tá? Então, aqui eu vou desligar, ó, como você viu, tô soltando, ó. Ó, e vou levar pra esse refratário aqui, tá? Aí, pessoal, assim ficou a nossa geleia, ó. Eu vou partir aqui pra você ver. Acabou que eu fiz uma de laranja e pus por baixo, tá? Vou partir aqui. E... Pra você ver. Aqui está, ó, ficou uma delícia. Ó, não esqueça do like e se inscreve no canal. Mas não leva açúcar. Se você quiser acrescentar um leite condensado aqui por cima, pode. Mas fica a gosto de vocês, tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.